...sobre um evento histórico encoberto em mistério. Contém imagens de arquivo, reconstituições e dramatizações que convidam os telespectadores a tirar as próprias conclusões. Para os desinformados, este árido terreno, 160 quilômetros ao norte de Las Vegas, pode parecer um simples deserto. Mas estes vales ocultam uma base militar secreta, cujo acesso só é permitido mediante autorização dos mais altos escalões militares. Conhecido como Área 51, este é um dos locais mais misteriosos da face da Terra. Há décadas, existe uma estratégia coordenada entre as agências federais para dissimular o que o Exército faz aqui. Até pouco tempo, o governo negava a existência de uma base na Área 51. Não só as pessoas não sabiam, as representantes das pessoas não sabiam. E a chance de abuso era muito grande. O silêncio das autoridades envolvendo a Área 51 deu margem ao surgimento de histórias fantásticas, lendas e rumores. Relatos diretos sobre as atividades ao redor e dentro do perímetro da base são escassos. Os poucos que entraram, juraram manter sigilo. Mas em 1989, um homem fez uma incrível declaração. Ele havia trabalhado na Área 51, fazendo a retroengenharia de uma nave alienígena. O governo estaria testando discos voadores no deserto de Nevada? Ou todo esse sigilo esconderia um fato mais grave? Conspiração, a Área 51 No sul de Nevada, há uma área de 1.490 km² fortemente guardada, cujo espaço aéreo é restrito. Os pilotos a chamam de Dreamland, mas a maioria das pessoas a conhece como Área 51, designação recebida da Comissão de Energia Atômica em 1958. O alemão Jorg Arno mantém um site dedicado à pesquisa desta misteriosa região. Ele faz viagens regulares de exploração ao perímetro da base. Esta é a famosa borda da Área 51, aqui. Nós vemos as notificações de alerta de ambos os lados. Aqui, no rio, atrás de mim, há um veículo de segurança com dois guardas de segurança, com binóculos e provavelmente outros equipamentos que nos assistem agora. Desde o final dos anos 50, inúmeros objetos voadores não identificados foram observados nos céus da Área 51. Os moradores já se acostumaram a ouvir relatos sobre este fenômeno inexplicado. Qualquer que seja a atividade na Área 51, o governo a mantém em segredo. Mas em 1989, Bob Lazar, morador de Las Vegas, alegou ter penetrado o véu que ocultava estes voos. Sua história levou milhares de pessoas a acreditar que algo sobrenatural acontecia no deserto de Nevada. Quando o Bob Lazar surgiu em público, com seus claims de ter trabalhado em reversos engenheiros de voos, ele começou a desenhar fãs UFOs de todo o mundo. Até hoje, Lazar mantém sua história. A história de Bob Lazar, uma nave espacial na Área 51. Na primavera de 1989, Bob Lazar se encontrou com George Knapp, um repórter da emissora de televisão KLAS. Lazar afirmou que não podia mais manter os segredos que guardava. Ele disse ter sido contratado pelo governo federal para trabalhar em uma nave espacial na Área 51. E afirmou que as autoridades fizeram de tudo para impedi-lo de dizer o que sabia. Lazar disse ao repórter que queria se proteger de represálias ao revelar sua incrível história. No entanto, ele apareceu em silhueta para ocultar a identidade. A história de Lazar começou em 1988, quando, por seus conhecimentos em física e eletrônica, ele foi chamado para uma entrevista na maior empreiteira contratada pelo governo, a AG&G. Ele foi admitido em dezembro de 1988. No primeiro dia de trabalho, Lazar conheceu um homem chamado Denis Mariani, no escritório de projetos especiais da empresa, no Aeroporto Internacional McCarrie, em Las Vegas. Denis Mariani é um cara de olhar militar. Ele sempre lhe olha no olho, é muito difícil. Eu não acho que o cara nunca lhe olhou. Mariani e Lazar foram em um avião particular para uma base militar no deserto de Nevada, 160 quilômetros ao norte de Las Vegas, a Área 51. Logo após o pouso, Mariani submeteu Lazar a um rigoroso procedimento de segurança e o fez assinar um pacto de silêncio. Lazar aceitou as condições que mais tarde o fariam se arrepender. Ele até renunciou ao direito de ser julgado caso revelasse alguma informação da Área 51. Após assinar o pacto, Lazar e Mariani entraram em um ônibus com janelas pretas. O ônibus vai para a Área 51 e vai para, eu acho, 10 a 15 quilômetros do sul, em uma rua errada. Foi um pouco emocionante. Eu pensei, cara, se nós deixamos a Área 51 em um ônibus com um ônibus que eu não posso olhar, isso deve ser realmente segredo, e então eu estava fascinado. O ônibus finalmente parou em uma instalação chamada S4. Mariani explicou que o local possuía uma série de hangares ocultos construídos no subsolo. É extremamente bem camuflado. Anos depois, um artista gráfico criou um desenho detalhado, seguindo os esboços do que Lazar teria visto na instalação S4. Mariani e Lazar entraram em uma instalação fortemente protegida. Lazar teria recebido um cartão de identificação, autorizando sua entrada no chamado Departamento de Inteligência Naval dos Estados Unidos. Mariani o levou a uma sala de instrução. Na mesa, havia uma pilha de patas azuis. Eles permitiram que Lazar analisasse os arquivos sozinho. E aí, eu pensava que isso deve ser parte de uma instalação de segurança. Quando Mariane o levou de volta ao hangar, Lazar alega ter visto algo inacreditável. Lazar presumiu que o objeto fosse uma aeronave experimental projetada para lembrar um objeto extraterrestre. Mas Lazar percebeu que estava errado quando foi informado sobre suas funções. Ao examinar a nave, Lazar se convenceu de que sua origem era de fato extraterrestre. Lazar foi informado de que o sistema propulsor da nave permitia ao piloto atravessar grandes distâncias instantaneamente ao manipular o tempo e o espaço. Lazar ficou fascinado com as possibilidades. Até aquele momento, ele considerava fantasiosa a ideia de discos voadores. Todos os domingos, às 23 horas. Em dezembro de 1988, Bob Lazar teria sido contratado para trabalhar em uma base militar secreta chamada Área 51, do deserto de Nevada. Sua missão seria estudar uma nave alienígena. A história de Bob Lazar, retro-engenharia da nave alienígena. Lazar afirma que há pelo menos nove espaçonaves ocultas na Área 51. A tarefa de Lazar era determinar o que movia o veículo. Ele apelidou uma das naves de modelo esporte. Ela teria sido testada várias vezes a baixa altitude no início de 1989. O supervisor de Lazar, Dennis, convidou-o para observar uma delas. Durante o tempo que passou na Área 51, os chefes fizeram trabalhar em horários irregulares. Eu só fui sair quando eu fui chamada lá. Eu consegui chamar uma chamada às 9 horas da noite. Na verdade, eu recebi uma chamada de uma chamada às 11h30 da noite. E eles disseram que nós gostaríamos de você ir lá no aeroporto de McCarran, às 12h15. Como você diz a sua esposa? Você está na cama, você recebe uma chamada. Ok, eu tenho que ir. O que é isso? Oh, é o meu trabalho. Eu não sei se eu iria voltar até amanhã. Aquela altura, Lazar estava na Área 51 havia quatro meses e sentiu que não poderia mais cumprir o pacto de silêncio. Ao entarecer da quarta-feira 22 de março de 1989, Lazar, a esposa e três amigos foram ao perímetro da Área 51 observar o teste de voo de uma nave. Por volta das 20 horas, o grupo avistou uma luz saindo detrás da montanha. Os amigos de Lazar ficaram estupefatos com as manobras do objeto. Segundo Lazar, a nave sobrevoou mais alguns momentos antes de sumir por trás da montanha. Na quarta-feira seguinte, Lazar e seu grupo retornaram ao deserto. Na semana seguinte, o grupo foi outra vez ao local. Mas, dessa vez, eles abusaram da sorte. Os guardas checaram as identidades e anotaram os nomes antes de liberá-los. Quando partiam, Lazar e os amigos foram parados pelo delegado do condado de Lincoln e detidos para interrogatório. No dia seguinte, Dennis Mariani e os agentes de segurança da Área 51 o teriam ameaçado. De acordo com Lazar, ele foi liberado e demitido do trabalho na Área 51. Desde então, tem sido vítima de uma incessante campanha de intimidação. Foi nesse dia que Lazar decidiu revelar o que sabia em uma entrevista com o repórter Jordan Knapp, da TV KLAS. Em maio de 1989, ele apareceu em Silhueta no noticiário local das 17 horas. Seis meses depois, Lazar concedeu outra entrevista à mesma emissora. Desta vez, revelou sua identidade. Depois, apareceu em inúmeros programas de televisão e rádio e fez até um vídeo com suas experiências. Desta vez, eu aprendi a ver com o espaço-estimado. Desta vez, eu tinha mais parte de vista de vista de 9 diferentes discos. Desta vez, eu fui muito maior detalhe. Desta vez, eu pensava que nunca me ouviu dizer isso. Desta vez, eu pensava o que estava acontecendo, o que eu trabalhei com, o que eu trabalhei com, o que eu trabalhei com, o que eu trabalhei com. E, você, praticamente, tudo está tudo na recorde. Logo depois, pessoas de todo o país se dirigiram para o deserto de Nevada, esperando avistar as misteriosas luzes das naves alienígenas. Eu assisti a craft com a minha irmã, uma noite, por 20 minutos, fazendo manoeuvros realmente, realmente estranhos. Eu sei que há atividade estranha que vai acontecer aqui. Esta noite, começa a semana. Em novembro de 1989, Bob Lazar fez uma revelação surpreendente no noticiário de uma emissora de televisão de Las Vegas. Ele teria trabalhado em uma nave alienígena em uma base militar ultra-secreta chamada Área 51. Lazar não foi o primeiro a descrever os extraordinários eventos ocorridos nessas instalações, cuja existência o governo nega. Rumores sobre aparições de OVNIs naquela região existem há décadas. Mas, Lazar foi o primeiro a afirmar que trabalhou em uma nave alienígena. Ele parece ter poucos motivos para mentir. Eu não conheço nada sobre alienígenas, ou abduções, ou crop circles, ou qualquer coisa, mas eu conheço que isso veio de um outro. Ele parece que ele poderia ter sido o que ele disse, que era um engenheiro que trabalha para o governo high-tech researches. O material que foram usados são completamente alienígenas. E ele parece estar radiando a sensação de convicção. No mundo dos que acreditam em OVNIs, Lazar se tornou uma sensação. Na divisa com a Área 51, a cidade de Rachel, Nevada, tornou-se o ponto de partida para os curiosos. Os aficionados por OVNIs não são os únicos que peregrinam para observar os céus desse deserto. Fãs da aviação, inclusive um grupo chamado Interceptadores, também ficaram intrigados com a história de Lazar. Jim Goodall é membro dos Interceptadores e desde 1987 é um observador regular dos céus da Área 51. Enquanto alguns atribuem as misteriosas luzes nos céus a visitantes extraterrestres, Os interceptadores alegam que a Área 51 é realmente uma base de testes ultra-secreta para aeronaves militares. Eles apontam fatos e evidências fotográficas para fundamentar a afirmação. Mesmo assim, alguns deles, incluindo Goodall, consideraram a história de Lazar verossímil. Goodall foi persuadido em parte pelo que parece ser uma prova concreta de que Lazar trabalhou para os militares a Declaração de Imposto de Renda de 1988 a 1989. Lazar mostra sua guia de imposto de renda preenchida pelo Departamento de Inteligência Naval. No entanto, este departamento é desconhecido. Em 1990, durante a Operação Escudo no Deserto, Goodall trabalhava em Washington, na Guarda Aérea Nacional de Minnesota. Ele decidiu checar a autenticidade da guia do imposto de renda no Escritório de Investigação da Marinha, do Pentágono. E o avião do navio disse, em apenas um minuto, e ele fez uma chamada de telefone. Ele disse, sabe, o admiral gostaria de te ver. Então, eu ia para o avião do admiral, e ele disse, Sgt., se você ever come into this office again with something like this, I'll have you court-martialed. Now, get out of my office and get out of here later now. Os que creem em Lazar alegam que o chamado Departamento de Inteligência Naval é uma organização secreta que visa manter o sigilo da Área 51. Como tal, sua existência foi ocultada do público e até do Congresso americano. Mas, apesar do apoio de pessoas como Jim Goodall, os críticos acreditam que Bob Lazar esteja mantendo uma farsa, fundamentados na ausência de provas que corroborem sua história. Ele fala sobre o tipo de UFOs que ele viu dentro e assim por diante. Como você pode reagir a isso? Eu só tento pensar sobre o que ele nos diz, Os céticos investigaram outras alegações de Lazar. Stanton Friedman, físico formado na Universidade de Chicago, checou o histórico educacional de Lazar. Mais do que isso, a empreiteira AG&G, onde Lazar alega ter sido entrevistado para o emprego, na Área 51, não tem nenhum registro dele. Enquanto alguns consideram Lazar uma fraude, outros acreditam que seu comportamento tem um motivo mais sinistro. Ele seria um agente do governo, cuja missão era manter o público confuso sobre a Área 51. Mas para os seguidores de Lazar, o silêncio do governo é revelador. Alguns partidários da ideia de conspiração acreditam que o governo apoia a história de Lazar e o mito sobre as aparições na tentativa de encobrir o que realmente ocorre na Área 51. Eles vieram em paz ou querem nos destruir? No início dos anos 90, após a declaração de Bob Lazar sobre a existência de naves alienígenas na Área 51, a base altamente protegida atraiu muitos turistas. A segurança foi reforçada para manter os curiosos afastados. Mas alguns dizem que o governo utiliza a história de Lazar em proveito próprio. A despeito dos testemunhos e fotos da Área 51, que circularam livremente pela internet, o governo continuava a negar a existência da base. Em 1995, os limites da instalação foram expandidos, proibindo os curiosos de ver inclusive a base. E aí, o signo que diz que nós iríamos atirar se você, se você atirar aqui, pois é isso? O que é a razão por isso? Eu sou um americano de taxa, que é o meu dinheiro que eles voam lá lá. Eu me ajudam a pagar por isso. É nós, o povo, não nós, o governo. Essa foi minha filosofia desde o começo. Eles voam lá na terra, eu tenho todo o direito de fotografar e ver isso. Mas há pessoas que sabem exatamente o que acontece na Área 51. São homens que podem provar que lá trabalharam. Eles viram coisas que o governo não quer tornar públicas, mas nada que seja de outro planeta. Área 51, local de teste. Frank Murray pilotou a aeronave secreta espiã A-12 na Área 51. Ele afirma que a base desempenhou um papel fundamental na pesquisa militar americana durante a Guerra Fria. A base realmente começou em 1554, quando o Lockheed precisou de um lugar para testar e desenvolver o aeroporto U-2, o primeiro aeroporto de espiã. No início dos anos 60, o A-12 foi desenvolvido para substituir o U-2. A CIA encomendou este jato de reconhecimento supersônico, capaz de alcançar velocidade superior a Mach 3 e voar a 27 mil metros de altitude. Frank e outros testaram o A-12 na Área 51. Agora, Murray e o ex-operador de rádio, TD Burns, podem contar suas experiências. Os projetos secretos foram revelados pelo governo nos anos 90. Burns reconhece que seu acerto à base era limitado. Para os homens designados à Área 51, o segredo fazia parte de cada aspecto da vida profissional e se estendia também às famílias. Murray e Burns disseram não ter visto naves alienígenas na Área 51, mas observaram colegas servindo à nação em programas tão secretos que a maioria dos americanos nunca soube de seus atos heróicos. Quando Burns e Murray partiram, outras pessoas testaram novas tecnologias, como o bombardeiro Stealth F-117 no final dos anos 70. Alguns dizem que ele pode ter sido o verdadeiro motivo das aparições na Área 51. Se o F-117 originou rumores sobre as naves alienígenas no deserto de Nevada, o fato deve ter agradado as autoridades militares. O que os militares vêm desenvolvendo na Área 51 desde o F-117, ninguém sabe. Após a tragédia de 11 de setembro, a Área 51 está mais impenetrável do que nunca. Mas é evidente que a base ainda está ativa. Jim Goddall afirma ter feito essa pergunta a Ben Rich, vice-presidente da empresa Lockheed, na época. Apesar dos esforços para encobrir as atividades na Área 51, as autoridades foram forçadas a reconhecer publicamente a existência da base pela primeira vez devido a um processo contra o governo em 1994. Alegações de que produtos químicos perigosos estariam sendo queimados no local levaram os críticos a afirmar que o sigilo sobre as operações da base estava colocando a população em risco. Até 1994, o governo se recusava a admitir a existência da base ultra-secreta conhecida como Área 51. Mas, em agosto daquele ano, uma ação impetrada por ex-funcionários sou o Departamento de Defesa a mudar esta política. Os funcionários alegaram ter sido obrigados a queimar produtos tóxicos do programa Caça Stealth em valas abertas, o que provocou doenças sérias e, em alguns casos, a morte. Os advogados do governo sustentaram que a revelação de qualquer informação sobre o caso ameaçaria a segurança nacional. Mas os críticos acreditavam que as medidas de segurança haviam ido longe demais. Um ano depois, o governo interrompeu o processo. Mas o caso forçou o Pentágono a admitir que há uma base militar ativa perto de Groom Lake, finalmente reconhecendo a existência da Área 51. Aqueles que buscavam a verdade sobre a Área 51 começaram a fazer perguntas. Entre elas, como o governo sustentou uma base inexistente por quase quatro décadas. A resposta está no chamado Orçamento Negro. O governo es utilizado a construir coisas como Área 51 ou Dreamland porque você não quero revelar os detalhes específicos de what será feito. Se você gastou a billion ou pouca bilhação de um programa, e você falha, se fosse um programa negro, você tem que se juntar ao voores. Se fosse um programa negro, ninguém sabe. A gente viu Area 51 como um símbolo dos abusos de alguns dos nossos decisões de decisão. E havia muita preocupação de que secreção se tornou excessiva, que não só a gente não sabia, a gente não sabia, a gente não sabia. E a chance de abusos era muito grande. Ativistas como Jorg Arnul consideraram-se cães de guarda do povo determinados a limitar as chances de tal abuso ocorrer. O que estamos tentando fazer é manter os poderes um pouco honestos em não abusar dessa secreção. Ao cobrar honestidade do governo, Arnul se envolveu em vários confrontos. Em fevereiro de 2003, relatou em seu website que o governo estava utilizando sensores ilegais em terras públicas ao redor da base. Quatro meses depois, ele teria recebido um telefonema ameaçador do FBI. Entretanto, ele se recusou a deixar de observar as atividades no local. Bob Lazar sustenta sua incrível história de que o governo oculta espaçonaves alienígenas na Área 51. Lázar afirma que o governo fez o possível para abafar a história e desacreditá-lo, inclusive eliminando seu nome de todos os empregos anteriores e do histórico acadêmico. Lázar afirma que continua tentando provar suas alegações. Até hoje, Lázar ainda não mostrou essas provas. O History Channel solicitou à Força Aérea uma entrevista sobre a Área 51, mas o pedido foi indeferido. A Força Aérea declarou que todas as operações dessa base são secretas. Todos os anos, desde o processo de 1994, o presidente dos Estados Unidos renova a classificação da Área 51 de ultra-secreta e assim torna inevitáveis as críticas e especulações sobre o assunto. Para muitos, a dúvida permanece. A Área 51 representa inovações em engenharia aeronáutica? Ou será que a fonte de sua tecnologia inovadora vem do espaço? Então, as os anos vão, nós vamos descobrir o que algumas dessas são. E isso é o que faz a place de crescimento e constantemente interesse. Você nunca sabe o que pode chegar de lá. Você sabe, é a questão da idade. Nós todos queremos saber onde estamos e o que estamos fazendo aqui. Você sabe, as pessoas veem isso quase como uma religião, que se há outra forma de vida, este programa apresentou teorias sobre um evento histórico encoberto em mistério. Exibiu imagens de arquivo, reconstituições e dramatizações que convidam os telespectadores a tirar as próprias conclusões. A Área 51 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 A Área 51